Mas agora vamos falar da campanha Natal pra todos? Essa venda aqui é a nossa amiga Cíntia, não é Cíntia? Representando aqui, ela é coordenadora de marketing da Soma Fértil, uma parceira nossa nessa campanha super bacana e que bom ver vocês, né, também continuando as ações sociais nesse período de Natal. Com certeza, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. É um prazer pra Soma Fértil estar participando pelo terceiro ano consecutivo, né, ajudando aí nessa campanha tão bacana que é essa campanha com a Record. E é uma campanha que a empresa e os parceiros, né, clientes, todo mundo se envolve, né, Cíntia? Exato, nós estamos com o nosso ponto de coleta lá na loja, estamos fazendo uma campanha muito forte, então nossos clientes já sabem da campanha e tá todo mundo muito envolvido e empenhado pra atingir os objetivos que a gente pretende. Agora, qualquer pessoa que fica ali na região, próxima à sede da Soma Fértil, pode ir lá e levar a doação, né, não só cliente, não só colaboradores, mas qualquer morador da região pode ir lá e colaborar também, né? Correto, nossa loja tá toda estruturada, nossa equipe tá toda à disposição pra receber as doações, nossos clientes, amigos e parceiros, pode passar lá que vai ter a doação garantida. É, inclusive, coloca a tela aí, olha aí, ó, Avenida Castelo Branco, 4.533, no setor rodoviário, Soma Fértil que é referência de endereço, não só de empresa, né, do setor, mas é referência pra todo mundo que tá passando pela Castelo Branco, sabe onde fica, sabe e conhece a história dessa empresa super sólida na região. Então, você que mora na região pode participar, um quilo de arroz, feijão, macarrão, o que você puder levar, né, que já vai ajudar muito. Agora, vai ter alguma, vocês estão programando alguma ação num dia específico pra movimentar ainda mais? Como é que tá? Sim, na próxima segunda-feira, dia 12, vai ter um café super especial lá na loja, convidamos novamente a todos os clientes e amigos pra passar lá, tomar um café conosco, vai ter um dia de promoções também pros nossos clientes, Macei Ferguson, e quem levar cinco quilos de alimentos lá vai pegar na hora um boné personalizado da Soma Fértil. Olha aí, ó, dá uma passada lá então. Pode passar hoje, né, até sábado aí, que tá aberta, mas na segunda-feira tem essa ação especial, um café da manhã na sede da Soma Fértil. Inclusive, aí tem também o futebol solidário, né, fala pra gente. É, quem for também trocar o alimento vai já adquirir no momento ali, tiver a intenção de participar do jogo, é um ingresso, então é só levar o alimento e já sai com o ingresso na mão. Olha aí, ingresso com várias celebridades da música, do esporte, vários artistas, vão participar desse futebol solidário, você pode ir até a Soma Fértil, leva os seus alimentos e já retira o ingresso, né? Certeza. Ó, então fica aí a participação, né, pra você, né, o convite pra você, a Cíntia Pucheta, que é coordenadora de marketing da Soma Fértil, fazendo esse convite, então, reforçando. Segunda-feira, um café da manhã super especial pra reforçar ainda mais essa campanha. Cíntia, leva um abraço pra toda a equipe Soma Fértil, viu? Obrigado mais uma vez aí pela participação. E aí